Tá ok aí quando... Somos 5 Peraí Somos, somos Vai Somos Foi mal Valendo? Beleza então Somos 5 pedalando Essa velha bicicleta Atrás de alguma diversão Na meia do punk rock E a gaza que liberta Melodia com muita emoção Um monte de canção Pra na vitrola tocar No carro, caso ou no elevador Mas se alguém de emo Resolver nos chamar Vai ter que encarar Uma é o lutador É só o volume Aumentar O último som Deixa rolar E se você não gostar É melhor se acostumar Vai ser bem... No chão No chão Não tem. No chão Tchau 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 Tchau